Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente com a nossa quinta aula sobre crimes em espécie para os alunos da faculdade de Quirinópolis, FAC, no sistema EAD e estamos tratando dos crimes em espécie. Falávamos, a partir do artigo 121 do Código Penal, falamos na aula passada do crime de roubo, do crime de furto, dos crimes de constrangimento ilegal, dos crimes contra a honra e aí falávamos então, por último, dos crimes contra o patrimônio. Por isso, dando sequência agora à nossa quinta aula, nós vamos continuar com os crimes contra o patrimônio, falando sobre o crime de extorsão, previsto no artigo 5.8 do Código Penal, o crime de extorsão mediante sequestro, artigo 5.9 do Código Penal e do crime de dano do artigo 6.3 do Código Penal. Tudo bem, senhores? Vamos, então, como já é de praxe para a nossa lousa, para que nós possamos, então, comentarmos sobre esses três crimes que integram os crimes contra o patrimônio. Vamos lá. Bom, como eu disse, dos crimes contra o patrimônio, artigo 15.8 do Código Penal, crime de extorsão. O crime de extorsão, ele está previsto da seguinte maneira, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. A pena é a mesma pena do roubo, ou seja, pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Muito bem, senhores. O crime de extorsão também, assim como qualquer outro, traz algumas peculiaridades, algumas situações que nós precisamos trocar uma ideia com vocês. Primeiro, qual a diferença do crime de extorsão para o crime de constrangimento ilegal? Que nós vimos lá no artigo 146 do Código Penal, cuja pena era, salvo engano, de um mês a um ano, três meses a um ano, lá do artigo 146. Porque lá no constrangimento ilegal também era constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a fazer, deixar de fazer alguma coisa que a lei permite ou que a lei não proíba. Qual que é a diferença? A diferença é que aqui, na extorsão, eu tenho o dólar específico. Eu tenho o dólar específico. O que é o dólar específico? A diferença está na finalidade, no objetivo, na intenção do agente. Lá no constrangimento ilegal, eu constrangi a pessoa, constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a fazer alguma coisa que a lei não obriga ou a deixar de fazer alguma coisa que a lei permite. Meu objetivo era só esse. E eu não tinha um objetivo específico. Aqui no crime de extorsão, eu tenho um objetivo específico. Qual que é o meu objetivo específico? Por que que eu estou extorquindo a pessoa? O objetivo é para obter vantagem econômica. Então eu tenho um dólar específico, a fim de obter vantagem econômica. Tudo bem, senhores? Então o que diferencia o constrangimento ilegal lá do artigo 146 para o crime de extorsão do artigo 158? O dólar específico, a finalidade, a intenção do agente. Lá eu só constrangia para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Aqui eu estou constrangendo com a intenção de obter vantagem econômica. E qual que é a diferença então do crime de extorsão para o crime de roubo? Artigo 157 do Corpo Penal, que nós vimos na aula passada. Porque todos os dois eu estou obtendo uma vantagem econômica. Qual que é a diferença? A diferença básica está no comportamento da vítima. Lá no artigo 157 do Corpo Penal, o crime de roubo, o comportamento da vítima é prescindível. Ou seja, não tem importância. É prescindível. Aqui no artigo 158, extorsão, o comportamento da vítima é imprescindível. É determinante. Veja bem, lá no artigo 157, eu coloco um revólver na cabeça da vítima e falo assim, olha, me passa a carteira ou me passa o celular. Se a vítima não me passar a carteira ou o celular, eu tomo. Não é isso? Eu tomo. Ou seja, o comportamento dela pouco importa. Se ela vai me entregar ou se eu vou tomar, é seis por meia dúzia. Agora, aqui na extorsão, se eu coloco o revólver na cabeça da vítima e falo, me passa a senha do banco. O comportamento da vítima é fundamental. Porque se a vítima não me passar a senha do banco, eu não tenho como tomar. O que eu posso fazer? A única coisa que eu posso fazer é matar a vítima. Mas eu tomar a coisa, não tem jeito. Então, lá no artigo 157, o comportamento da vítima, indiferente. Aqui no artigo 158, o comportamento da vítima, fundamental. Então, nós vamos dividir o crime de extorsão em três momentos distintos. Para nós falarmos com relação à consumação ou não do crime de extorsão. Vamos dividir em três momentos. Primeiro momento do crime de extorsão. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Esse é o primeiro momento. Primeiro momento do crime de extorsão. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Tudo bem, senhores? Estou aqui na conduta comissiva em constrangendo alguém mediante violência ou grave ameaça. Primeiro momento. Segundo momento do crime de extorsão. O comportamento da vítima. Porque a vítima pode ceder a essa violência empregada e fazer aquilo que eu estou mandando. Ou a vítima pode não ceder aquilo, não se intimidar com a violência e não fazer aquilo que eu estou mandando. Certo. Então primeiro, se a vítima, se eu estou no primeiro momento exercendo a conduta de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Primeira conduta. E a vítima não cede o que eu estou fazendo. E por circunstâncias alheias a minha vontade cessa ali o crime. O que que acontece? Eu tenho um crime de extorsão? Não. Eu tenho um crime de tentativa de extorsão. Por quê? Porque eu fui lá, empreguei violência ou grave ameaça à vítima, só que a vítima não cedeu a minha violência. A vítima não se deixou intimidar. E por circunstâncias alheias à minha vontade, talvez até pela própria reação da vítima, eu não tenha conseguido alcançar o resultado pretendido. Com isso eu tenho uma tentativa de extorsão. Por quê? Porque eu iniciei os atos de execução, pelo constrangimento, pela violência, só que a vítima não fez o que eu estava determinando e eu não consegui consumar o crime. Tentativa de extorsão. E se a vítima cedeu à violência? E se a vítima fez aquilo que eu estava determinando? Por exemplo, me passar a senha do banco. Ela me passou a senha do banco, me entregou o cartão, enfim. E quando eu estava me dirigindo até o banco, eu fui preso. Eu tenho uma tentativa de extorsão ou eu tenho um crime de extorsão consumado? Eu tenho um crime de extorsão consumado. Por quê? Eu empreguei a violência e eu consegui obter a vantagem. Qual é a vantagem? Aquilo que eu estava buscando, que era a senha do banco ou qualquer outra informação que eu quisesse. A senha do cofre, enfim. Aí eu tenho o crime de extorsão consumado. No segundo momento. Primeiro momento, constrangimento ilegal mediante violência ou grave ameaça. Segundo momento, o momento em que a vítima cedeu a essa violência e fez aquilo que eu estava determinando. Tudo bem, senhores? Crime de extorsão consumado. E quando eu pego o dinheiro? Então, quando eu vou no banco, quando eu saco o dinheiro, quando eu pego o dinheiro, ou quando eu consigo realmente concretizar o meu objetivo. Quando eu pego o dinheiro, quando eu recebo a vantagem, eu estou com um mero exaurimento do crime. Mero exaurimento. Exaurimento, nós nos reportamos aqui lá ao intercriminis. Os senhores lembram muito bem da fase do intercriminis. A fase percorrida pelo crime. Que nós temos lá, que começa com o agente pensando na possibilidade de cometer um crime. Depois o agente delibera se faz ou não. E o agente decide, que é a fase interna do crime. Depois começamos com a fase externa do crime. A preparação, a execução, a consumação e o exaurimento. Então aqui, trazendo para o crime de extorsão, nós temos, no primeiro momento, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Se cessar por aqui, tentativa. Se a vítima ceder a essas ameaças ou a essa violência, crime consumado. E se eu conseguir o resultado pretendido, por exemplo, ficar com o dinheiro, exaurimento do crime de extorsão previsto no artigo 158 do Código Penal. Tudo bem, senhores? A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Muito bem. O crime de extorsão, também da mesma forma que os artigos anteriores, ele traz seus parágrafos e os casos de aumento de pena. O crime de extorsão, no parágrafo 1º, artigo 158, parágrafo 1º, fala assim, olha. Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até a metade. Olha pra cá, senhores. Se o crime é praticado com emprego de arma. Se o crime é praticado com emprego de arma. Então, veja que a lei 13654, ela não alterou o artigo 158 do Código Penal. Ela não diferencia aqui que tipo de arma é. Porque a lei 13654, de 2018, ela mexeu lá no artigo 157. Ela falou assim, olha, se for arma branca, a pena aumenta de um terço a metade. Se for arma de fogo, a pena aumenta em dois terços. Aqui não falou nada. Aqui mantém-se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou seja, com custo de pessoas ou com emprego de arma, qualquer que seja a arma, aumenta-se a pena de um terço até a metade. Tudo bem, senhores? Aumenta-se a pena. Que pena? De reclusão de quatro a dez anos, eu tenho um caso de aumento de pena. É uma extorsão qualificada? Não. Uma extorsão simples, comum, com uma majorante. O parágrafo 2º do artigo 158 do Código Penal, fala assim, olha, aplica-se a extorsão praticada mediante violência ou disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. Nossa! Olha aqui. Aplica-se a extorsão praticada mediante violência o mesmo que se aplicou lá no parágrafo 3º do artigo anterior. O que é que falava o parágrafo 3º do artigo 157? Artigo 158, parágrafo anterior 157, ou seja, roubo. O que é que falava, ou o que é que fala, o parágrafo 3º do artigo 157? Fala assim, olha, se da violência resulta, 1, lesão corporal de natureza grave, a pena é de 7 a 18 anos. Se resulta morte, inciso 2, a pena é de 20 a 30 anos. Aqui na extorsão, do mesmo jeito. Se da violência resulta lesão corporal de natureza grave, a pena que era de 7, de 4 a 10, passa de 7 a 18. Se da violência resulta morte, a pena é de 20 a 30 anos. Aqui, então, eu tenho uma extorsão qualificada no parágrafo 2º. Aplica-se a extorsão mediante violência ou disposto no parágrafo 3º do artigo 157 do Código Penal. Tudo bem, senhores? E aqui, evidentemente, tratando-se de crime hediondo, lá, conforme o artigo 1º da Lei 8.072, barra 90, a Lei dos Crimes Hediondos. O parágrafo 3º do artigo 158 do Código Penal é o que a doutrina e as pessoas, e todos acostumamos a chamar de sequestro relâmpago. Sequestro relâmpago. Não extorsão mediante sequestro, senhores. Extorsão mediante sequestro está lá no artigo 159 do Código Penal, que vamos ver daqui a pouco. Mas, o parágrafo 3º do artigo 158, que é o crime de extorsão, não é extorsão mediante sequestro, trata-se do sequestro relâmpago, que fala assim, olha, parágrafo 3º do artigo 158. Seu crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica. A pena é de reclusão de 6 a 12 anos. além da multa. Olha, parágrafo 3º. Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa é condição necessária para a obtenção da vantagem econômica. A pena que era de 4 a 10, passa para 6 a 12. Parágrafo 3º do artigo 158 do Código Penal. Sequestro relâmpago. Aqui nós vamos falar de um monte de polêmicasinha. Veja bem, senhores. Primeiro que o crime de extorsão não é um crime permanente, é um crime instantâneo. O que é um crime permanente? É aquela que a conduta se prolonga no tempo, ela se protrai no tempo. Lembra dos crimes permanentes? Extorsão mediante sequestro é um crime permanente. Extorsão não é um crime permanente, é um crime instantâneo. Então, veja bem, se eu sequestro a vítima, coloco a vítima dentro do meu carro, estou extorquindo a vítima para que ela me entregue o dinheiro que ela tem no banco. Aí eu saio de carro com a vítima e vou passando pelos caixas eletrônicos, onde a vítima tem conta nos bancos. E a vítima vai sacando o dinheiro e vai me entregando. Ela vai sacando o dinheiro e vai me entregando. Eu tenho a figura do sequestro relâmpago. Qual que é a diferença da extorsão para extorsão mediante sequestro? A extorsão mediante sequestro, eu sequestro a vítima, coloco a vítima no cativeiro e vou extorquir terceira pessoa. Quem vai me pagar? Terceira pessoa. Vou ligar para os familiares da vítima e vou extorquir os familiares das vítimas. Quem é o sujeito passivo? Sujeito passivo na extorsão, sujeito passivo material, é a própria vítima, porque é ela quem vai, quem está sendo sequestrada, é ela quem está sofrendo a violência, é ela quem vai me pagar. Né? Sequestro, relâmpago, crime de extorsão, eu ponho a vítima no carro, sai rodando os caixas eletrônicos, ela sai sacando o dinheiro e me entregando. Quem é o sujeito passivo material? A própria vítima que está fazendo isso. Extorsão mediante sequestro. Quem é que vai me pagar? É a família da vítima. Eu sequestro a vítima, coloco no cativeiro e vou extorquir a família. Sujeito passivo, quem? Sujeito passivo material? A própria vítima que foi sequestrada e está no cativeiro, além da família dela, que é quem está sendo extorquida e vai fazer os pagamentos. Tudo bem, senhores? O crime de extorsão pode ter como vítima pessoa jurídica? Pode. Olha, eu sequestro, por exemplo, um empresário e coloco no carro e vou sair com ele rodando os caixas eletrônicos. Ele vai sacar o dinheiro da conta, a pessoa física dele e vai sacar o dinheiro da conta da pessoa jurídica. Aí eu tenho duas vítimas, a pessoa física, o próprio cara que está me pagando e a pessoa jurídica da qual onde eu estou sacando o dinheiro. Tudo bem, senhores? Essa peculiaridade em relação ao crime de extorsão? Olha, eu tenho possibilidades tanto da vítima ser a pessoa que eu estou sequestrando quanto a pessoa jurídica por ele representado. Outra polêmicazinha. Falei para você que extorsão não é um crime permanente, é um crime instantâneo. Ele se consuma no momento da conduta praticada. a conduta não se prolonga no tempo. Então, vamos lá. Polêmicazinha. Um menino de 17 anos, ou seja, sabemos que é inimputável, menor de 18, 17 anos, na noite em que ele completaria 18, ele sequestra uma pessoa, coloca no carro e sai sacando dinheiro nos caixas eletrônicos com, mediante extorsão dessa vítima. A vítima vai sacando o dinheiro e passando para o menor. Certo, senhores? E assim, eles passam a noite sacando o dinheiro e o menor com esse dinheiro. O menor é preso na madrugada do dia que ele faz aniversário. Vocês entenderam? O cara é menor. Por exemplo, hoje eu faço aniversário dia 31 de janeiro, no dia 30 de janeiro, eu sequestro alguém e saio pelas ruas estorquindo. Na madrugada do dia 31, eu sou preso pela polícia. Eu ainda estou mantendo a restrição da liberdade. A vítima é presa, é liberada e eu estou com a vítima ainda. Então, eu sou preso pela polícia, eu estou com a vítima porque eu passei a noite sacando dinheiro no caixa eletrônico com ela, eu ainda estou com a vítima com a restrição da liberdade e eu estou com todo o dinheiro que eu saquei no caixa e eu fui preso em flagrante. E aí, o cara responde segundo o estatuto da criança e do adolescente porque foi lá quando ele começou a extorquir, quando ele praticou a conduta, quando ele sacou o dinheiro ele era menor e na madrugada ele passou a ser maior depois da meia-noite e ele foi preso uma hora da manhã com a vítima e com todo o dinheiro. Então, ele responde segundo o estatuto da criança e do adolescente ou ele responde segundo o artigo 158 do Código Penal? Como é que fica, senhores? Resposta? Ele responde segundo o estatuto da criança e do adolescente. Por quê? Porque toda a conduta praticada por ele foi quando ele era menor. O crime de extorção não é um crime permanente, é um crime instantâneo. Ele, quando foi preso com a vítima, ele já tinha extorquido, ele já estava com dinheiro e ele foi preso depois. mas o momento do crime foi antes. Foi antes. Por quê? Porque é diferente da extorsão mediante sequestro. Tudo bem, senhores? Cuidado, isso é pegadinha aí para concurso de OAB, concursos que vocês vão fazer, né? E claro, que se você me perguntar, professora, isso cai na prova oral? Não, não cai na prova oral. Despenca, né? Só despenca. Muito bem, senhores, o parágrafo terceiro do artigo 158, primeira parte, porque o parágrafo terceiro se divide em duas partes. O parágrafo terceiro, a primeira parte, ele trata do sequestro relâmpago. Vou repetir para você. Parágrafo terceiro, seu crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica. A pena é de reclusão de seis a doze anos. se, se, resulta, se da violência resulta lesão corporal de natureza grave ou, nós estamos falando de extorsão, se da violência resulta lesão corporal de natureza grave ou resulta a morte da vítima, o agente responde segundo os parágrafos segundo e terceiro do artigo 159 do Código Penal. Nossa! Artigo 159, extorsão mediante sequestro. Artigo 159, parágrafo segundo, se da extorsão mediante sequestro resulta lesão corporal de natureza grave, a pena é de reclusão de dezesseis a vinte e quatro anos. se da violência no crime de extorsão, se da violência resulta lesão corporal de natureza grave, eu tenho extorsão qualificada, a pena que era de quatro a dez passa para dezesseis a vinte e quatro, se resulta lesão corporal de natureza grave. Se da violência resulta morte no crime de extorsão, o agente responde segundo o parágrafo terceiro do artigo 159, do Código Penal. Extorsão mediante sequestro resultado morte, pena a mais grave de toda a legislação penal brasileira. A pena é de vinte e quatro a trinta anos. Então, senhores, assim finalizamos o crime de extorsão previsto no artigo 158 do Código Penal. Ainda dos crimes contra o patrimônio, agora falando da extorsão mediante sequestro, artigo 159 do Código Penal. Senhores, extorsão mediante sequestro é o crime mais grave previsto pela legislação. Porque o crime de extorsão mediante sequestro, ele não tem majorante, ele não tem casos de aumento de pena, ele só tem qualificadoras. e o crime de extorsão mediante sequestro com resultado morte, vocês vão ver, está previsto lá no parágrafo terceiro do artigo 159 do Código Penal e a pena é de vinte e quatro a trinta anos, então o crime mais grave da legislação penal brasileira. Ele já começa no capte aqui com uma pena de oito a quinze anos e o capte do artigo fala assim, olha, sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Então, aqui nós já vimos a diferença básica para o crime de extorsão, lá do artigo 158 do Código Penal, quando nós falávamos há pouco, porque lá no crime de extorsão você vai constranger alguém com violência ou grave ameaça e quem vai pagar o preço, quem vai te dar a vantagem é a própria vítima que está ali sendo extorquida. E na extorsão mediante sequestro, quem vai te passar a vantagem, quem vai te dar a vantagem ou quem vai te fazer o pagamento pelo preço do resgate é a terceira pessoa. E uma outra coisa interessante aqui, olha, nos crimes anteriores que nós vimos sempre falavam assim, olha, se da violência resulta isso, se da violência resulta aquilo, se da violência resulta lesão corporal, se da violência resulta morte. Aqui não, aqui fala assim, olha, se do fato resulta lesão corporal, se do fato resulta morte, ou seja, necessariamente eu não preciso ter aqui uma violência que vai causar a morte ou uma lesão corporal grave. Por exemplo, em razão dos maus tratos, em razão dos maus tratos no cativeiro, gerar uma, a vítima morrer por conta desses maus tratos, por exemplo, não foi alimentada, não, 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 não recebeu nenhum tipo de cuidado ou nenhum tipo de assistência e por conta dos maus tratos no cativeiro, ela teve uma lesão corporal de natureza grave, eu responderei por essa lesão. Não estou dizendo aqui lesão por culpa exclusiva da vítima. Lembra aquela situação lá, dos crimes qualificados pelo resultado e a extorsão mediante sequestro é um crime qualificado pelo resultado? Eu estou dizendo que tem que haver um nexo de causalidade entre os maus tratos que aconteceu durante o cativeiro e a lesão grave ou a morte. Tem que ter um nexo de causalidade porque o agente só responde pelo resultado mais grave se ele concorreu para esse resultado pelo menos de forma culposa, né? Então, mas o legislador ele trouxe aqui, olha, ele não está aqui necessariamente para o agente responder pelo resultado mais grave e esse resultado mais grave estar ligado à violência. Esse resultado mais grave pode estar ligado, por exemplo, às péssimas condições do cativeiro, aos maus tratos que a vítima recebeu durante o cativeiro, enfim, né? Mas, vamos voltar aqui para o capítulo. Artigo 5.9, extorsão mediante sequestro, sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outra em qualquer vantagem. Bom, evidentemente, qualquer vantagem nós entendemos que tem que ser uma vantagem econômica, né? Por quê? Porque trata-se de um crime contra o patrimônio, certo? Apesar de ser ainda um crime complexo, não é um crime comum. Por que crime complexo? Porque o objeto jurídico tutelado, apesar de estar no capítulo dos crimes contra o patrimônio, não é só o patrimônio. Aqui, eu ainda estou tutelando a liberdade, né? Porque, você vê, olha, eu vou sequestrar alguém, eu vou restringir a liberdade dessa pessoa, né? E, evidentemente, que eu vou aplicar aqui uma violência, com isso, a integridade física e até a vida, no caso, de extorsão mediante sequestro com resultado morte. Então, é um crime complexo. Uma outra situação, senhores, que eu queria chamar a atenção para vocês aqui, qual que seria a diferença da extorsão mediante sequestro sequestrar com o fim de obter para si ou para outro em qualquer vantagem com o crime de cárcere privado, com o crime de sequestro ou cárcere privado? Qual a diferença entre extorsão mediante sequestro e o crime de sequestro e cárcere privado? O crime de sequestro e cárcere privado, quando o indivíduo, ele sequestra a pessoa ou coloca a pessoa no cárcere, mas ele não tem uma finalidade específica. Ele sequestra, bota no cárcere, ele não tem uma finalidade específica. Só o fato de sequestrar a pessoa, só o fato de colocar no cárcere, mesmo que ele não tenha um dolo específico, não tenha uma finalidade específica, só o fato dele cercear o direito da pessoa de ir e vir, ele já comete o crime de sequestro ou cárcere privado. Agora, aqui, não, aqui eu tenho uma finalidade específica, eu tenho um dolo específico. Para que eu vou sequestrar a pessoa para que eu possa obter uma vantagem, e essa vantagem é uma vantagem, diga-se de passagem, uma vantagem econômica, porque eu estou tratando de um crime contra o patrimônio. Tudo bem, senhores? A pena do capte é de reclusão de 8 a 15 anos, já falamos aqui que eu não tenho nenhuma majorante, aqui eu só tenho qualificadora. Por que eu só tenho qualificadora? Porque a partir do parágrafo 1º do artigo 159 do Código Penal, eu já mudo os limites da pena em abstrato. Eu não tenho aumento de pena, eu tenho qualificadora. Diferença de aumento de pena em qualificadora, aumento de pena, eu mantenho a pena em abstrato e só aumento ela, de 1 a 2 terços, de 1 terço a metade, eu vou aumentando essa pena. Qualificadora, eu mudo a pena, né? Mudo a pena em abstrato. Então o parágrafo 1º do artigo 159 do Código Penal que é uma qualificadora, uma extorsão mediante sequestro qualificada. Lembra lá dos crimes qualificados pelo resultado. Então eu tenho uma extorsão mediante sequestro qualificada. O parágrafo 1º fala assim, olha, se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60 anos ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, a pena é de reclusão de 12 a 20 anos. Veja que de 8 a 15, o parágrafo 1º passa a pena para de 12 a 20 anos. Esse aqui é o capte. Parágrafo 1º do artigo 159 do Código Penal, se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60 anos ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, a pena que era de 8 a 10 passa agora para reclusão de 12 a 20 anos. Não é bem uma polêmica mas é bom que se diga que nós não temos mais o crime de quadrilha ou bando. Lá do artigo 288 do Código Penal. Nós tínhamos o crime de quadrilha ou bando lá no artigo 288 do Código Penal que foi alterado. Agora não tenho mais o crime de quadrilha ou bando. Eu tenho o crime de associação criminosa. Artigo 288 do Código Penal. O que é o crime de associação criminosa do artigo 288? É que eu tenho três ou mais pessoas que se associam para cometer crimes. É um crime autônomo, o indivíduo só pelo fato de associar-se três ou mais pessoas com o objetivo de cometer crime já está cometendo o crime de associação criminosa mesmo que eles não tenham cometido nenhum outro crime. Então é um crime autônomo. Tá. E se três ou mais pessoas associarem para cometer um crime de extorsão mediante sequestro? Veja que aí eu tenho uma qualificadora do crime de extorsão mediante sequestro. Professor, por que eu não tenho dois crimes? Por que eu não respondo pela associação e respondo aqui? Sim, meu querido, você responde por dois crimes. Você responde aqui pelo crime de extorsão mediante sequestro sem prejuízo de você responder pelo crime de associação lá do artigo 288 do Código Penal. Tudo bem, senhores? Então, se o crime é cometido mediante a associação lá do artigo 288 do Código Penal, a pena que era de 8 a 15 anos passa para de 12 a 20 anos. Isso está previsto no parágrafo 1º. Então, qual é a situação para que eu tenha uma qualificadora prevista no parágrafo 1º do artigo 159 do Código Penal? Se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60 anos ou se o crime é cometido lá no dispositivo fala bando ou quadrilha, mas como não existe mais esse crime, se o crime é cometido mediante associação criminosa. Tudo bem, senhores? A pena, então, passa para de 12 a 20 anos. Parágrafo 2º do artigo 159 do Código Penal, outra qualificadora, se o fato resulta lesão corporal de natureza grave. parágrafo 2º do artigo 159, lesão se do fato, veja bem que eu não disse da violência, nem da violência e nem da grave ameaça, se do fato, que fato? extorsão ou mediano sequestro, causa lesão corporal de natureza grave, a pena é de reclusão de 16 a 24 anos. Pena é de reclusão de 16 a 24 anos. Quando que eu tenho uma pena de reclusão de 16 a 24 anos? Quando eu estou diante do artigo 159, parágrafo 2º do Código Penal e do fato, resulta lesão corporal de natureza grave. Parágrafo 2º do artigo 159 do Código Penal. E o parágrafo 3º, se do fato, resulta morte. Parágrafo 3º, se do fato, resulta morte, a pena é de 24 a 30 anos. Pena mais grave do nosso ordenamento jurídico. Professor, mas agora não mudou? A pena agora não é de máximo, não é de 40 anos? Não, meu filho, mudou o artigo 75 do Código Penal, que lá falava que o indivíduo não cumpria pena privativa de liberdade superior a 30 anos. Mudou, agora é 40 anos, nada a ver com isso aqui. Então nós temos o crime de extorsão mediante sequestro, o CAPT, com uma pena de reclusão de 8 a 15 anos. Parágrafo 1º, distorsão mediante sequestro qualificado, com a pena de 12 a 20 anos. Parágrafo 2º, se do fato, resulta lesão corporal de natureza grave, pena 16 a 24 anos. E se do fato, resulta morte, pena 24 a 30 anos. Muito bem, senhores, por fim, nós temos o parágrafo 4º, parágrafo 4º do artigo 159 do Código Penal, que trata da delação premiada. Então, o parágrafo 4º do artigo 159 do Código Penal, que trata da delação premiada, uma espécie de delação premiada, fala assim, olha, se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a liberação do sequestrado, terá sua pena reduzida de um a dois terços. Então, eu tenho aqui uma espécie de delação premiada para aquele coautor do crime de extorsão mediante sequestro, que resolve contar, confessar, delatar a autoridade, qualquer autoridade, autoridade policial, ao delegado de polícia, ao promotor de justiça, ao juiz, né? Então, um dos coautores, ele busca as autoridades e faz uma delação. Ele entrega os coautores, ele informa o local do cativeiro e ele faz com que seja libertada a vítima. Veja bem que não adianta ele delatar, não adianta ele confessar, buscar as autoridades. Isso tem que fazer com que a vítima seja libertada. Com isso, ele tem uma redução da pena de um a dois terços. Senhores, essa espécie de delação premiada aqui do crime de extorsão mediante sequestro não tem nada a ver com aquela delação premiada que a gente viu muito na televisão, no caso de organização criminosa. As delações premiadas lá nos crimes de organização criminosa da lei 12.850, aquilo lá é uma outra coisa, por quê? Porque lá naquela delação premiada da lei 12.850, o indivíduo negocia as vantagens da delação premiada, podendo, inclusive, ter até um perdão judicial, dependendo do tamanho da colaboração dele. Então, lá naquela delação premiada da lei 12.850, o indivíduo negocia com o Ministério Público quais são as vantagens de ele, então, se oferecer como delator. Aqui, não. Aqui já tem uma previsão específica. O cara que buscar as autoridades, aquele que, quem é tido por autoridade, delegado de polícia, promotor e juiz, né, e com isso, com a sua voluntariedade, ele ajudar na resolução do crime, ajudar na liberação da vítima, ele ainda assim será condenado pela extorsão mediante sequestro, porque ele era um dos coautores do crime, mas a sua pena será reduzida de um a dois terços. Tudo bem, senhores? Chegamos agora ao crime de dano previsto no artigo 163 do Código Penal, ainda no capítulo dos crimes contra o patrimônio. Senhores, agora deixamos de lado os crimes complexos, né, que nós falávamos do artigo 157, que é o crime de roubo, artigo 158 do crime de extorsão, artigo 159 do crime de extorsão mediante sequestro, então, artigos 157, 158, 159, são crimes complexos, né, que o objeto jurídico tutelado, além do patrimônio, ainda seria a integridade corporal, seria a liberdade do agente, a própria vida, então, são crimes complexos, né, e nós voltamos agora para o crime comum, que é o mesmo caso do crime de furto, crime de furto, objeto jurídico tutelado, o patrimônio, crime de dano, objeto jurídico tutelado, o patrimônio, né, então, esquecemos agora os crimes complexos, que é o caso do roubo, da extorsão, e da extorsão mediante sequestro, voltamos a falar de crimes comuns, cujo objeto jurídico tutelado, é só o patrimônio, o crime de dano, é, traz o capto do seu artigo, destruir, inutilizar, ou deteriorar, coisa alheia, a pena é de detenção de um a seis meses, ou multa, então, aqui nós temos uma pena privativa de liberdade, que é aplicada alternativamente à pena de multa, aqui no capto, nós temos uma pena privativa de liberdade, aplicada alternativamente à pena de multa, a pena é de detenção de seis meses a um ano, a pena do capto do artigo 63 do crime de dano, senhores, aqui nós, vamos observar algumas situações específicas aqui do crime, primeiro que, o dispositivo fala, destruir, inutilizar, ou deteriorar, coisa alheia, lembra lá do crime de furto, crime de roubo, crime de extorsão, e crime de extorsão mediante sequestro, eu sempre tinha ou uma vantagem econômica, ou coisa alheia, móvel, né, aqui não, aqui eu tenho coisa alheia, então, destruir, inutilizar, ou deteriorar, coisa alheia, tanto faz, coisa alheia, móvel, quanto, coisa alheia, imóvel, certo, senhores? Coisa alheia, móvel, ou imóvel, muito bem, então, o crime de dano, na verdade, é um crime, ele é um crime simples, ele não é um crime complexo, tanto faz a coisa alheia, ser uma coisa alheia, móvel, ou imóvel, a conduta, aqui no crime de dano, é uma conduta, de um tipo penal, de ação múltipla, ou de conteúdos variados, então, uma conduta, de um tipo penal, de uma ação múltipla, ou de tipo, ou, de tipos penais variados, por exemplo, destruir, inutilizar, ou, deteriorar, então, a conduta, aqui, prevista, é de um tipo penal, de ação múltipla, ou de conteúdos variados, certo, senhores? O que vem a ser, destruir, destruir, é o mesmo que, demolir, arruinar, devastar, inutilizar, inutilizar, é o mesmo que, tornar inválido, comprometer o uso, fazer falhar, e, por fim, deteriorar, que é pôr em mau estado, degenerar, tornar economicamente inferior, a coisa alheia, então, o crime de dano, é um crime, que nos remonta, ao conflito aparente, de normas, né, que, eu vou solucionar, isso aqui, pelo princípio, da alternatividade, lembra lá, do crime, de tráfico de drogas, onde eu tinha 18 núcleos, né, comprar, trazer consigo, ter em depósito, vender, expor a venda, ou seja, eram 18 núcleos, e lá, eu tinha, é, um conflito aparente, de normas, porque o negro comprava, trazia consigo, tinha em depósito, oferecia, vendia, expunha a venda, ou seja, ele não cometia vários crimes de tráfico, né, eu pegava um dos núcleos, alternativamente, e aplicava, é, o dispositivo, com, 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 com a prática de apenas um, aqui, da mesma forma, eu tenho um conflito aparente, de normas, se o cara destrói, inutiliza, ou deteriora, coisa alheia, ele não comete três crimes de dano, eu tenho, evidentemente, um tipo, é, de ação múltipla, né, é, um conflito aparente, de normas, e, pelo princípio da alternatividade, qualquer um, dessas condutas, por ele, praticadas, é, já estará incorrendo no crime, então, dessa forma, nós temos aqui, o capto do artigo 63, do quadro penal, o crime de dano qualificado, está previsto, no seu parágrafo único, e diz assim, olha, se o crime é cometido, então, as formas qualificadas, do crime de dano, crime de dano comum, pena, de um, a seis meses, ou multa, pena privativa de liberdade, aplicada, de forma alternativa, é um crime, de ação múltipla, ou de núcleos variados, destruir, inutilizar, ou deteriorar, coisa alheia, tanto móvel, como imóvel, o parágrafo único, me traz o dano qualificado, se o crime é cometido, inciso 1, com violência à pessoa, ou grave ameaça, inciso 2, com emprego de substância, inflamável, ou explosiva, se o fato não constitui, não constitui crime mais grave, com o uso de substância explosiva, substância inflamável, se o fato não constitui crime mais grave, quero causar um dano, aí, eu boto um fogo, por exemplo, eu quero causar um dano na casa do indivíduo, boto um fogo lá na, em alguma situação da casa, em algum ambiente, tá, mas aí desse fogo, vira um incêndio, né, é, ora, eu já não vou mais usar o artigo 63 do Código Penal, que fala do crime de dano, eu já vou usar uma norma subsidiária mais grave, ou seja, eu uso o dispositivo previsto, no artigo 63 do Código Penal, se do fato não constitui crime mais grave, aqui eu tenho, é, uma norma subsidiária expressa, né, um soldado de reserva, certo, senhores? Então, a forma qualificada do dano, inciso 1, se o crime é praticado com violência ou grave ameaça, ou com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave, inciso 3, quanto patrimônio da União, do Estado, do Distrito Federal, de municípios ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista, ou empresa concessionária de serviços públicos, isso é o inciso 3 do parágrafo único do artigo 63, inciso 4, por motivo egoístico, com ou com prejuízo considerável para a vítima, então, o inciso 4, com motivo egoístico, com prejuízo considerável para a vítima, sendo esses a situação, eu tenho aí o dano qualificado, e a pena é de detenção de 6 meses a 3 anos, e multa, aqui eu já tenho a pena privativa de liberdade, aplicada cumulativamente a pena de multa, para o caso do dano qualificado, então, para o dano simples, CAPT, eu tenho uma pena privativa de liberdade, aplicada alternativamente a pena de multa, para o dano qualificado, eu tenho uma pena privativa de liberdade, aplicada cumulativamente a pena de multa, além da pena correspondente a violência, já que, o inciso 1 do parágrafo único do artigo 163, fala que se o crime de dano é praticado com violência à pessoa, ou grave ameaça, então, além da pena tipificada no CAPT, eu ainda respondo pela pena correspondente à violência. Tudo bem, senhores? Com isso, nós encerramos a nossa quinta aula em EAD, iniciamos lá no artigo 121 do Código Penal, estamos aqui agora no artigo 163 do Código Penal, digo a você que as nossas aulas em EAD, serão utilizadas para a exposição das nossas provas, as provas orais, as provas escritas, então, tudo isso que nós falamos aqui, durante as nossas aulas em EAD, é como se estivéssemos falado em aula presencial, então, você, qualquer dúvida que tenha em relação a essas aulas, pode encaminhar as dúvidas para o grupo de WhatsApp, que nós iremos trocando ideia, conversando, e respondendo, e esclarecendo, assim que possível, todas as dúvidas. Então, meu querido, aguardo você se manifestar em relação a todo esse material que foi colocado à sua disposição, qualquer dúvida que você tenha, você pode encaminhar essas dúvidas para os grupos de WhatsApp, do quinto período A, do quinto período B, e nós estaremos aí resolvendo, na medida do possível, todas essas dúvidas. Então, o material principal, o seu foco de estudo, é as aulas em EAD. Tudo bem, senhores? A aula em EAD é que será utilizada como fonte para que se elabore as nossas provas, tanto as provas orais, quanto as provas escritas. Elas serão baseadas em tudo aquilo que foi colocado para você via ensino à distância. Tudo bem, senhores? Então, por gentileza, vamos ver tudo o que foi colocado aqui em EAD, esclareça as suas dúvidas lá no grupo de WhatsApp, tanto do quinto A, quanto do quinto B, e as nossas provas serão cobradas, com base aqui nas aulas em EAD. Um abraço para você, fique com Deus, e espero que, logo em breve, possamos estar juntos, no retorno das nossas aulas presenciais. Legenda Adriana Zanotto